Fala aí galera que curta o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Wauwali do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África da temporada 2020-2021. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Quando falamos no Egito, talvez o que logo vem à nossa cabeça seja pirâmide, múmia, faraó, cleópatra, esfinge. Mas nem só de arqueologia vive o Egito. É deste país localizado no norte da África que surge o time que não somente é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões da África com 10 títulos. Tá te pensando que só tem Liga dos Campeões na Europa, é? Mas também é o clube de maior torcida do continente africano, com cerca de 35 milhões de torcedores. É como se três cidades inteiras de São Paulo torcessem para o Wauwali. Porra! Tudo isso? Al-Ali, que traduzido do árabe significa nacional, foi fundado em 24 de abril de 1907, no Cairo, capital egípcia, e de lá para cá conquistou 42 títulos do Campeonato Egípcio, além de 37 Copas do Egito, números bem superiores ao seu eterno rival, o Zamalek, com quem faz o mais agitado clássico de toda a África. Em 2020, o clube egípcio foi o terceiro colocado no Mundial de Clubes da FIFA, após perder nas semifinais para o Bayern de Munique, e na decisão do terceiro lugar, bater nos pênaltis, o Palmeiras, então campeão da Libertadores. Neste ano de 2021, o Wauwali foi novamente campeão da Liga dos Campeões da África, garantindo assim, mais uma vez, vaga no Mundial de Clubes da FIFA, que deve se realizar em dezembro. O time é comandado pelo treinador sul-africano Pitsu John Mossimani, ex-auxiliar técnico da seleção da África do Sul, e possui no elenco jogadores como o goleiro Moha El-Shenawi, ex-Petrojeti, do Egito, os laterais Akran Taufik, ex-El Gouna, do Egito, e o tunisiano Ali Malu, ex-Sfaxian, da Tunísia. Os zagueiros Badir Benun, marroquino, ex-Raja Casa Blanca, de Marrocos, e Ayman Ashraf, ex-Smoha, do Egito. Os meias, Hussein El-Shahat, vindo do Awain, dos Emirados Árabes, Hamdi Fati, ex-Empi, do Egito, Amir El-Soleya, ex-Al-Shaab, dos Emirados Árabes, e Tahir Mohamed, ex-Al-Mokawelon, do Egito, e os atacantes Mohamed Magdi, ex-Piramides, do Egito, e Mohamed Sherif, ex-Empi, do Egito. Para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões da África desse ano, o Awali teria que passar inicialmente por uma fase preliminar, onde enfrentaria o Sonidep, do Níger. Eu falei Níger, não foi Nigéria. O Níger é um país que fica ao norte da Nigéria. Não é a mesma coisa. Quem nasce na Nigéria é nigeriano. Quem nasce no Níger é nigerino. Ah, agora eu entendi! Esse time que enfrentaria o Awali, do Egito, já havia eliminado o Mogadishu City, da Somália. Ou seja, tem pior do que ele. O primeiro jogo entre as equipes aconteceu no dia 23 de dezembro de 2020, no estádio General Seni Conche, em Niamei, capital do Níger. E o time egípcio venceu o Sonidep pelo placar de 1 a 0. Gol do jogador natural do Mali, Aliud Yang. O jogo da volta foi no dia 5 de janeiro, no estádio Al-Salan, na cidade do Cairo, capital do Egito. E o Awali confirmou sua classificação para a fase de grupos, ao vencer o Sonidep, do Níger, por 4 a 0. Gol de Tahir Mohamed, Walid Soliman, do marroquino Badir Banun e do egípcio Mahmoud Karaba. O Awali foi sorteado dentro do grupo A, ao lado de equipes como o Vita Club, da República Democrática do Congo, que na fase anterior eliminou o Young Búfalos de Esuatine. Talvez você nunca tenha ouvido falar num país chamado Esuatine. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É que este país mudou de nome recentemente. Até 2018, este país era conhecido como Suazilândia, país este que possui fronteiras com a África do Sul e Moçambique. O Al-Merik, do Sudão, que nas fases anteriores eliminou o Otorho, da República Democrática do Congo, e o Enimba, da Nigéria. Vem cá. República do Congo é um país. República Democrática do Congo é outro país. Que viagem é essa, véi? Os dois países são vizinhos. Enquanto que a capital da República do Congo é Brazzaville, a capital da República Democrática do Congo é Kinshasa. Não é cachaça, não. Kinshasa. Ah, bagaceira! O mais interessante ainda é que essas duas cidades são separadas por apenas 32 quilômetros. Como o mineiro fala, é logo ali. Separadas unicamente pelo segundo maior rio da África, o Rio Congo, que é o que dá origem ao nome dos dois países. E o Simba Sports Club, da Tanzânia. Sim, existe um clube de futebol chamado Simba. E se você tem mais de 30, muito provavelmente você assistiu aquele filme do Rei Leão naquela fita de cassete verde. Eita nostalgia! E lembra das peripécias daquele leãozinho FDP, que foi pra parte escura do reino, quando o pai já tinha dito Simba, não vai! O que é que ele faz? Vai! É o mesmo que dizer Vai, infeliz, vai, vai lá, te lasca lá, vai, vai, vai! Se não fosse isso, até hoje o Mufasa tava governando o reino. Mas não! Morreu! Por causa de quem? Do Simba! Inclusive, Simba é uma palavra do idioma Suaíli, falada na parte oriental da África em vários países, que significa, por mais impressionante que isso possa parecer, leão. Fala, não me diga! Esse time chamado Simba eliminou das fases anteriores o Plateau United, da Nigéria, e o Platinum, do Zimbábue. O Awali estreou em casa no Estádio Internacional do Cairo, no dia 16 de fevereiro de 2021, contra o Almeric, do Sudão. Vitória por 3 a 0. Gols de Mohamed Magdi, Mahmoud Karaba e do democrata congolês, Walter Boalia. A segunda rodada foi no dia 23, e jogando no Estádio Nacional de Dar es Salam, na Tanzânia, o Awali perdeu para o Simba, por 1 a 0. Gol do jogador natural de Moçambique, Luiz Miksoni. A terceira rodada foi no dia 6 de março, e mesmo jogando em casa no Estádio Internacional do Cairo, o Awali ficou no empate em 2 a 2, diante do Vita Clube, da República Democrática do Congo. Gols de Lilepo e Tulengi para o Vita Clube, e de Mohamed Sheriff e Marwan Mohsen para o time egípcio. A quarta rodada foi no dia 16 de março, e mesmo jogando fora de casa no Estádio Mártires do Pentecostes, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, o Awali venceu o Vita Clube por 3 a 0. Gols de Mohamed Sheriff, Mohamed Magdi e Tahir Mohamed. A quinta rodada foi no dia 3 de abril, e jogando no Estádio Al-Hilal, em Ondurman, no Sudão, o time da Terra dos Faraóis empatou em 2 a 2, diante do Al-Merik, gol de Ramadan Agab, e Safeldin Bakit para o time sudanês, e de Badir Banun, Yasser Ibrahim para o Awali. A sexta e última rodada ocorreu no dia 9 de abril, e jogando no Estádio Al-Salam, no Cairo, o Awali venceu o Simba da Tanzânia por 1 a 0, gol de Mohamed Sheriff. O Awali encerrou o Grupo A classificado na segunda colocação com 11 pontos, dois a menos que o também classificado e líder Simba, com 13. Ficaram de fora o Vita Clube, com 7 pontos, e o Al-Merik, com apenas 2. No Grupo B avançaram o Mamelode Sandals, da África do Sul, primeiro colocado com 13 pontos, e o CRB Luiz Dade, da Argélia, segundo com 9. Foram eliminados o Mazembe, da República Democrática do Congo, com 5, e o Al-Rilau, do Sudão, com apenas 4. No Grupo C se classificaram o Widad Casablanca, do Marrocos, primeiro colocado com 13 pontos, e o Kaiser Chifres, da África do Sul, segundo com 9. Ficaram de fora o Oroiá, da Guiné, com 9, e o Petro de Luanda, de Angola, com apenas 1. No Grupo D avançaram o Esperrons, da Tunísia, primeiro colocado com 11, e o MC Alger, segundo com 9. Foram eliminados o Zamalek, do Egito, terceiro com 8, e o Teunguet, do Senegal, com apenas 4. Nas quartas de finais, o Awali enfrentaria a equipe do Mamelode Sandals, da África do Sul. O jogo de ida foi disputado no dia 15 de maio, no estádio Al-Salam, no Cairo, e o time egípcio venceu o Mamelode Sandals por 2 a 0, gols de Tahir Mohamed e Salah Mohsen. A volta foi disputada no dia 22, e jogando no estádio Lucas Masterpieces Morip, em Pretória, capital sul-africana, Mamelode Sandals e Awali empataram em 1 a 1, gols de Mossa Lebussa para o Mamelode Sandals e de Yasser Ibrahim para o time egípcio. Nos demais jogos, o Kaiser Chiefs eliminou o Simba, o Ida de Casablanca eliminou o MC Alger, e o Esperrons eliminou o CRB Luiz Dada. Nas semifinais, o Awali teria pela frente o Esperrons, ou Esperança, ou Esperance, da Tunísia. O primeiro jogo foi realizado no dia 19 de junho, no estádio Olímpico de Hadis, na Tunísia, e o time da Terra dos Faraós, mesmo fora de casa, bateu o Esperrons por 1 a 0, gol de Mohamed Sherif. O jogo da volta foi no dia 26, no estádio Internacional do Cairo, e o Awali venceu o Esperrons da Tunísia por 3 a 0, gols de Ali Malu, Mohamed Sherif e El-Shahat. Na outra semifinal, o Kaiser Chiefs eliminou o Ida de Casablanca. A grande final foi disputada em jogo único, em campo neutro, no estádio Mohamed V, em Casablanca, no Marrocos. A final foi disputada no último dia 17 de julho. O Awali ficou com a taça de campeão ao bater o Kaiser Chiefs, da África do Sul, por 3 a 0, gols de Mohamed Sherif, Mohamed Magdi e Amir El-Solia. O Awali repetiu os feitos de 2006 e 2013, quando foi bicampeão seguido, além de se isolar mais ainda, como maior vencedor da Liga dos Campeões da África, com 10 taças, 5 a mais que os segundos colocados, Zamarek, do Egito, e Mazembe, da República Democrática do Congo. O Awali campeão em 2021 jogou a final com El-Shenawi no gol, Taufik, Benun, Ashraf e Ali Malu na defesa, El-Shahat, Fatih, Al-Soleya e Tahir Mohamed no meio campo, Mohamed Magdi e Mohamed Sherif no ataque. Bem pessoal, a atenção do vídeo de hoje era contarmos a história a respeito do título de campeão da Liga dos Campeões da África 2021, conquistado pelo Awali, do Egito. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, tu tá fazendo o que que ainda não se inscreveu no canal? Sério. Aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!